Olá, Sagitarianos, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Marcia. Se você está voltando, muito obrigada. Este é um vídeo atemporal para quem tem solo, ascendente e Vênus em Sagitário, assim como eu, o ascendente em Sagitário. E vocês sabem, é uma leitura geral, não vai ressoar para todo mundo. Se você achar que não tem nada a ver com você, dá uma olhadinha no primeiro link que aparece aqui na descrição, tá bom? Que é a playlist com todas as leituras de Sagitário, ou dá uma olhadinha também nos outros signos fortes do seu mapa, tá bom? Gente, primeira coisa que eu quero agradecer demais, porque assim, já falei isso na leitura de Ares e de Leão, os signos de fogo estão arrasando nas visualizações, nos comentários. Estou atendendo, inclusive, vários Sagitarianos, Arianos e Leoninos, por conta desta quantidade de visualização dos signos de fogo. Vocês estão ali, como eu falei, não sei em qual dos outros vídeos, vocês estão ali cabeça com cabeça disputando quem é que tem mais visualização, os três signos de fogo, tá bom? Eu agradeço demais pelo carinho de vocês, pelas mensagens, vocês estão assim maravilhosos, tá bom? Então, que mais, gente? Recados? Nós estamos agora com o nosso canal de membros, eu fiz um vídeo, inclusive, vou deixar no card final aqui para vocês, onde eu falo sobre os novos projetos que eu estou trazendo aqui para o canal para ajudar vocês mais de perto, então tem aqui um canal de membros agora, e tem todo um esquema de vocês entrarem para o grupo do Telegram também, onde eu abro para perguntas toda terça-feira, pego todas essas perguntas e vou fazer lives, algumas exclusivas para quem é membro, aqui do tipo, membro gratidão aqui do canal. O membro Cura e Expansão tem acesso a todas as leituras intuitivas de aprofundamento, que é algo novo, que eu também comecei há poucas semanas. Então, assim, e estou aí, né, trabalhando para trazer cada vez mais coisas para vocês de forma mais acessível do que só as leituras particulares, que eu sei que não é acessível para todo mundo, tá bom? E eu também sou uma só nem dou conta, né, de atender todo mundo, então estou tentando trazer várias coisas, inclusive ligadas à nutrição holística também, está nesse vídeo que eu vou deixar, eu explico direitinho para quem não viu ainda, tá bom? Vou deixar lá no card para vocês. E para quem tiver interesse em consultas particulares comigo, tanto de nutrição holística quanto de tarot terapêutico, tem o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Para agendar diretamente pelo site. E se houver algum problema de pagamento, às vezes cartão de crédito pelas plataformas que não dá certo e tal, tem como eu mandar links para vocês, então entre em contato pelo e-mail também, que eu tento aí ajudar quando a pessoa realmente igual, as pessoas que tentam comprar as leituras de aprofundamento não conseguem, aí entram em contato comigo para tentar pagar de outra forma, então é só entrar em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp que tem no site, aliás, não entre não em contato pelo WhatsApp que tem no site, porque vai mudar. Vai mudar, né? Preciso comprar um outro chip com o número aqui do Brasil, tá bom? Enquanto eu ainda estou aqui, última semana, né? Vamos lá? Estas leituras desta quinzena estão completamente diferentes do que vocês estão acostumados, porque eu fui intuída aí pela minha egregora, vocês sabem que eu tenho uma forte influência cigana, né? A minha cigana maravilhosa, minha amiga, aqui da minha egregora, e eu estou fazendo muito mais na energia cigana, então eu tirei três energias do tarot de Marseille aqui só, e eu vou abrir a leitura com cartomancia do baralho comum e esclarecer com Santa Saracali, tá bom? E estão vindo mensagens assim maravilhosas, tipo direta e reta, naquela energia cigana que a gente ama, eu estou adorando as leituras dessa quinzena, eu estou assim, vocês estão vendo, né? Um pouco mais agitado do que eu já sou de costume. Então vamos lá. Oito de Copas, Rainha de Copas e a Imperatriz, fundo do maço, a sacerdotisa, sagitarianos, assim, numa energia, olha, vocês viraram as costas para uma situação que vocês não estavam se sentindo valorizadas o suficiente para se voltar para dentro e para cuidar de vocês. é de aplaudir de pé na igreja os sagitarianos que estão se conectando com essa leitura, tá? Eu vejo aqui que vocês se afastaram para principalmente, olha, saiu Rainha de Copas, agora, e para lembrar a leitura que eu não lembro, né? Saiu como complemento na leitura de Ares, se eu não me engano, se você está lidando com alguém de Ares, virgem ou touro, saiu muito forte na leitura de Ares, este complemento com uma Rainha de Copas, e eu acho que saiu também de escorpião. Então, se você estiver lidando com um desses signos, dá uma olhadinha lá nessas leituras também, tá? E esses outros signos que eu falei aqui, né? Virgem e touro. Não fiz ainda essas duas leituras, são as próximas que eu vou fazer. Talvez tenha alguma coisa lá para vocês também, tá? Então, vocês realmente se viraram, assim, não é se viraram contra, viraram as costas realmente para uma situação aqui, em que você sentiu que estava se doando demais, e aí você se voltou para dentro. Olha isso, gente, fundo do maço aqui, As de Copas. Essa carta fala muito do amor próprio, do transbordar do amor próprio. Quando você viu que estava numa situação, que não estava, olha isso, ó. Dois de Paus fazendo uma escolha, Rainha de Espadas, cortando mesmo algo que não fazia mais sentido, e carta do carro, movimentação. Realmente, assim, você não estava se sentindo valorizado num relacionamento aqui, ou pode ser em relação a um amigo, ou em relação a um trabalho que você amava muito, porque aqui tem muito sentimento. Copas, copas. A própria sacerdotisa fala de muitos sentimentos, mas, assim, sentimentos que ela guarda. Sabe? Eu vejo que, assim, pode ser que a outra pessoa com quem você estava lidando, inclusive, seja uma pessoa que não falasse muito dos sentimentos, e isso estava magoando muito você. E aí, o que você fez? Você resolveu também guardar os seus. Está vendo que a Rainha de Copas, ela tem aqui o copo fechado, né? Diferente do Rei de Copas, que tem aquela copona aberta lá. E a Rainha de Copas, ela tem essa energia. Aqui é muita energia da mãe. Aqui, para muitas pessoas, pode ser... Vocês podem ser mães, inclusive, ou talvez até, para poucos casos aqui, você queria muito ser mãe e esta pessoa não. E aí, você resolveu se afastar. Resolveu deixar esta relação. E aí, eu vejo você num processo de interiorizar muito. Eu vejo aqui pessoas, sagitarianos muito espiritualizados aqui, com essa carta da sacerdotisa. Realmente, um momento, assim, de quietude para vocês e de trabalhar muito no seu sagrado feminino. Pode ser que você tenha percebido que você estava se doando demais nessa relação e não estava sendo correspondida. E você percebeu que, assim, você tinha esse padrão de se doar demais. E aí, você foi trabalhar o seu sagrado feminino, a sua energia in. Foi trabalhar mais na sua receptividade e falou para o universo, assim, olha o universo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu vou cuidar de mim. Agora sim, me traga todas as bênçãos que eu tenho direito porque eu sentei no meu trono aqui, eu ergui, tipo, me empoderei, ergui meu cetro e estou aqui esperando que tudo venha até mim porque eu já fiz muito e eu sei que muitas vezes eu fiz mais do que eu deveria porque eu preciso trabalhar o meu in. Preciso trabalhar nesta energia de trabalhar o meu sagrado feminino para receber mais e me doar menos, tá? E aí, você, olha, lindamente... Nossa, que leitura linda isso aqui, vocês não estão entendendo. Vocês lindamente se afastaram desta situação para cuidar de você. Olha que coisa. Aqui temos rei de ouros, rainha de paus, dez de ouros, sete de paus, nove de ouros e dez de copas. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Não sei nem por onde eu começo isso aqui. E no fundo do maço, dois de espadas, tá? Eu vejo esse dois de espadas aqui. Olha que lindo, gente. Aqui, seis de paus e três de copas, tá? De novo, a energia da rainha de espadas. Olha, eu mostrando para quem, né? Colocando aqui. De novo, a energia da rainha de espadas aqui, que é essa rainha que, assim, corta o que não está certo. Sabe? Dois de espadas vem falar muito aqui de dúvidas, muito de dualidade. É como se você, assim, tivesse numa situação que estava te deixando muito em dúvida sobre o seu próprio valor. Sabe? E aí você se afastou, falou, não, eu conheço muito bem do meu valor. Eu sou maravilhosa e eu sei disso. Lembrei daquela música, I'm sexy and I know it. Sabe assim? Tipo, eu sei disso. E não, eu não mereço menos do que eu tenho a oferecer. Gente, dez de ouros com dez de copas aqui. É isso. Vou encerrar aqui a leitura, tá? Só que o que acontece? Eu vejo que pode ser que você estivesse lidando com alguém. Aqui tem uma energia do rei de paus. Não, minto, do rei de ouros com a rainha de paus. Aqui supera a energia de vocês, né? Rainha de paus. Rainha de paus com imperatriz, pensa num sagitariano que está numa fase do tipo assim, meu, esse cara sou eu. Sabe assim? Robertão aqui, tipo assim, eu sei do meu potencial. Eu sei tudo que eu ponho na mesa. Eu sei tudo que eu trago para uma relação. Eu sei o que eu tenho para oferecer. Tenho coisas para trabalhar em mim? Tenho, igual venho desses padrões que talvez eu tenha me doado demais e estou aí trabalhando no meu sagrado feminino? Ok. Mas eu cansei de pessoas que, porque o que acontece aqui? você quer o 10 de ouros. Você quer o 10... E vai ter, tá? O 10 de ouros e o 10 de copas. Está estourando alguém aí com essa energia do rei de ouros que está aí alinhada com você que vem te trazer essa estabilidade, que vem te trazer tudo isso que você sabe que você merece. Só que o que acontece? Eu vejo que você se deparou numa situação 7 de paus com 9 de ouros. Uma pessoa nesta energia, nessa dúvida aqui do 2 de espadas que não sabia se casava ou comprava uma bicicleta. de uma pessoa que ficava na defensiva em relação aos próprios sentimentos e, assim, se mantendo nessa energia do 9 de ouros. Sabe assim? Daí vocês na energia do Djavan, tipo assim... Insiste em 0 a 0 eu quero 1 a 1. Né? Você insiste em ficar no 9 de ouros eu quero 10, meu filho. Tipo assim, você insiste em ser solteiro, você insiste em ficar aí de repente só focado na sua carreira, você insiste em ficar focado nisso e eu quero 10 de ouro só que você está na energia do 9. Entendeu? Está faltando 1 aí, ou seja, esse 1 vem da onde? Esse 1 vem da sua iniciativa que no caso aqui não estava tendo porque esta pessoa está nessa energia do 2 de espadas aqui, tá? Só que eu vejo que para muitas pessoas esse afastamento foi muito favorável porque o que vem aqui 6 de paus 6 de paus é a celebração, é a comemoração. 3 de copas é mais celebração ainda é, né, tipo o Sagitariano tipo assim se afastou cuidou dele mesmo aqui se empoderou se deu o valor merecido e agora vem o que? 10 de ouro e 10 de copas, né, gente? Se colocou ali para o universo tipo assim vem em mim traz traz aqui para mim tudo que eu mereço eu estou cuidando de mim eu estou fazendo a minha parte só que eu não quero mais essas pessoas que fiquem aí na defensiva que tem medo de amar que não quero sabe? tem muita realmente eu acho que tem muita ligação aqui com o escorpião aqui pode ser mesmo que eles estejam lidando com o escorpião eu já falei isso? não sei escorpião, peixes, câncer mas a leitura de escorpião acho que falou muito disso e eu acho que também Aries, como eu falei, né? ou Aries ou Sagitario agora não sei mas assim não, Sagitario não Aries ou Leão a pessoa louca, né? no caso Sagitario é essa aqui, tá? ou Aries ou Leão o companheiro aí de elemento de vocês, tá? elemento fogo e é isso, gente aqui vocês estão assim numa energia maravilhosa, tá? nossa senhora aqui, ó carta da raposa inclusive pode ser a própria pessoa aqui esse rei de ouros que já esteja aí de longe se não é se é a pessoa ainda nova ou a pessoa que você estava lidando e se afastou também que volta para reconciliar e volta o cão arrependido lógico, né? viu você nesse poder todo mas essa rainha de pausa aqui a pessoa fala assim nossa senhora olha o que eu perdi e volta o cão arrependido tipo assim a pessoa não sabia a pessoa sai dessa energia aqui, ó do nove tá vendo? tá um em seguida do outro do nove de ouros pro dez de copas sai da defensiva sai da energia do quero ser solteiro para eu, você, dois filhos e um cachorro que é a energia do dez de copas tá bom? e essa pessoa tá aí só te rodeando só te stalkeando só te analisando ou pra quem não quer realmente virou as costas não quer saber de reconciliação não tem volta mais com essa criatura é uma nova pessoa que talvez assim você já conheça mas que você não faz ideia que tá querendo ser o seu rei de ouros coisa linda, né gente? nossa, muitas muitas, muitas, muitas mais duas por favor o que esse dez de ouros tá fazendo com esse sete de paus? obrigado nossa dez de ouros eu falei podia ter encerrado a leitura na hora que saiu o dez de ouros o dez de copas que é assim a fartura máxima a realização máxima material sentimental ganhou na na loteria do bolso e do coração sabe assim dez de ouros com carta dos peixes eu vejo que esse empoderamento seu não só é em relação a sua vida afetiva mas é você assim resgatando o seu poder pessoal realmente é pra tudo sabe se empoderando em relação ao seu trabalho se empoderando em relação a tudo tipo assim vocês se conectaram com a fonte de vocês aqui mesmo tá vendo que é uma fonte aqui transbordando tá vocês se conectaram com a fonte de poder de vocês aqui eu tô falando com sagitarianos extremamente empoderados aqui que assim tipo não não gente que não tá vibrando nessa mesma energia que eu não tem mais lugar na minha vida eu estou virando as costas mesmo por mais que eu ame essas pessoas mas assim não tem lugar porque eu tô ó aqui ó movimentação carta do navio inclusive aqui algumas pessoas se mudando fazendo uma movimentação geográfica tá e pra muitas pessoas é uma mudança que você já vem trabalhando nela há muito tempo que foi chegando devagar mas que agora assim explodiu carta da mulher aqui pra maioria das pessoas que estou me conectando lógico né é muita energia feminina nesse jogo sacerdotiza duas rainhas e imperatriz como eu falei vocês assim se conectaram ao seu sagrado feminino de uma forma e a carta da imperatriz também fala muito de gestação de gestar projetos inclusive como eu falei coisas aí que já vem há um tempo ou uma transformação dentro de vocês que se você ainda não tá nessa vibe eles falam pra você se conectar essa é a chave pra quem ainda não tá nessa vibe essa é a chave se conectar com seu sagrado feminino equilibrar dentro de você entender a importância do receber pras manifestações tá então você faz até metade pausa e deixa o universo fazer outra metade quando você entende que você não tem que correr 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 atrás de tudo e assim se eu não fizer vai faltar se eu não fizer o universo não vai trazer se eu não fizer ninguém faz por mim sabe essa energia assim enquanto você não se desconectar disso você não tá aberto pra receber então é você realmente sair dessa defensiva o sete de paus fala muito da batalha né do você ter que ir lá e lutar por tudo não aqui eu vejo sagitarianos que entenderam e se não entenderam ainda esse é o recado principal aqui pra vocês que a energia do parar e receber é tão importante quanto a energia do lutar e precisa deste equilíbrio tá e vocês entenderam isso e vocês estavam numa situação que não estava equilibrada e vocês viraram as costas inclusive pode ser aqui que tenham virado as costas pra essa forma de pensar tá e vocês entenderam que pra ter abundância que pra ter a prosperidade que vocês querem em todas as áreas da vida dez de ouros dez de copas você precisa se conectar com seu sagrado feminino e você precisa aprender a esperar a gestar porque o universo tem o seu período de gestação e eu tô vendo aqui sagitarianos que entenderam isso e que se não entenderam ainda tá aqui o recado que é pra vocês entenderem e trabalhar neste amor próprio neste sagrado feminino maravilhoso que independente de sexo todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós aqui eu não estou falando só para mulheres eu estou falando na energia mas pra maioria mulheres aqui tá mas estou falando na energia feminina e pode ser que você esteja assistindo e você está lidando com uma mulher dessa e aí meu amigo minha amiga o que eu tenho pra dizer pra você é agarra essa mulher porque assim que mulherão dá pé você vai deixar essa pessoa escapar nem se seja pra você entrar num navio e ir lá pegar essa pessoa de volta tá e eu vejo aí realmente isso assim pessoas fazendo movimentação pra resgatar né porque aqui tá o nove de ouros e o dez de copas essa energia do deixar de ser solteiro pro dez de copas pro relacionamento aqui é eu vejo essa movimentação que pode aqui fala inclusive de distâncias geográficas né pode ser que vocês estejam aí separados geograficamente e que inclusive tenha que fazer uma viagem pra ir né agarrar essa imperatriz essa rainha de paus maravilhosa aqui e eu vejo que assim esse rei de ouros que aparece aqui que eu vejo que essa outra pessoa seja ela nova ou seja pros casos de reconciliação é uma pessoa que já tá bem inclusive financeiramente falando é uma pessoa que tem muito a oferecer sim mas muito focada no trabalho tá pode ser que essa pessoa ache que um relacionamento vai atrapalhar vai atrapalhar a vida profissional dela tá bom mas que ela enxerga você como essa rainha de paus como essa imperatriz sabe assim ela enxerga e se ela não enxergava antes e por isso você virou as costas quando você virou as costas ela passou a enxergar sabe aquela hora que você olha e fala assim que M que eu fiz é bem essa energia aqui onde é que eu tava com a cabeça de deixar uma mulher dessa e ir embora tá mas ainda tem aqui muito um um trabalho de assim entre aqui a pessoa ainda tá numa dúvida e eu vejo que muitos é relacionado a a essa parte material tá muito em dúvida se se investe num relacionamento agora ou se investe na carreira tá bom vamos lá né gente mas tá de olho tá tá stalkeando ali está te rodeando a qualquer momento essa pessoa pode pintar na área cartão acabei de falar não vou nem falar que é boca santa porque não sai de mim né eles estavam falando e só vieram aqui confirmar você não carta dos pássaros mensagem cigana aqui pra vocês você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil não peraí que isso é uma pergunta a pessoa começou na entonação errada você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil como egoísmo ciúmes e o preconceito liberte-se para ser feliz voe livre rumo a sua realização o livre-arbítrio a decisão da escolha e seus resultados são só seus a chave da felicidade está em suas mãos use-a olha que coisa maravilhosa então aqui por exemplo porque tá vendo que o rei de ouros e a rainha de pau são elementos diferentes então eu vejo que pra alguns casos aqui além da questão financeira pode ser que vocês sejam muito aqui tem gente querendo falar né colocar as coisas pra fora eu acho que foi na leitura de leão também tá que eu comecei a falar de pôr os sentimentos pra fora e minha voz foi sumindo o rei de ouros ele é um rei assim mais pé no chão né ele é um um rei assim mais prático que realiza que tem muita estabilidade mas não é muito romântico não tá então aqui o que eu vejo é que assim pode ser no caso aqui por serem elementos diferentes que você e essa pessoa tenham algumas diferenças o rei de ouros mais conservador né aquela coisa assim mais tradicional e a rainha de paus ainda mais se você tá nesse momento assim ó eu vejo que por algumas pessoas você pode ser meio bruxona né que nem eu por exemplo né assim meio holística esotérica gostar né só que você tá nesse momento assim só mesmo bruxona com orgulho que nem eu também e essa pessoa é mais tradicional sabe assim igual uma pessoa muito voltada ao trabalho pode ser que vocês tenham muitas diferenças e ele sabe que você como rainha de paus nessa vibe da imperatriz você não faz questão nenhuma de esconder quem você é e talvez essa pessoa não seja muito assim tá porque aqui fala de preconceitos fala ciúmes lógico né gente porque assim foi o que eu falei pra vocês essa pessoa tá enxergando você mais maravilinda do que nunca e aí deve tá vendo tá te stalkeando tá vendo ali né os comentários você posta uma foto linda aí a galera comenta embaixo e o pessoal tá como mas eu me mordo de ciúmes e tá aí tipo assim ele quer um mulherão desse mas ele não sabe se ele dá conta de ter um mulherão desse e e vê as outras pessoas de olho e ele ali fazer o fazer o egípcio e né fazer de conta que não tá vendo entendeu e aqui fala se você é o homem da história tá lidando com essa mulher para de carregar esse fardo pesado demais tá para de guardar pra você todos os seus sentimentos aqui pode ser como eu falei a energia da sacerdotisa aqui pode ser da outra pessoa também e que ela sente muito é uma pessoa super intuitiva mas que guarda muito pra si tá então ela guarda tudo pra ela e aqui tá falando deixa transbordar tá pode ser que aqui seja a energia da outra pessoa também eu dou várias possibilidades né gente porque vai vindo aqui as informações pra mim e é uma leitura geral então eu tenho que falar tudo que eu tô vendo aqui de várias formas tá bom vamos tirar aqui recados dos anjos e ancestrais vamos lá o que vem aqui para nós outros mas gente que energia desse sagitariano vocês estão assim com tudo e não tão prosa olha a véia não sei da eu tenho muita gíria de pessoa idosa muita eu adoro gíria de pessoa idosa vocês já devem ter percebido né mas estão com tudo e não tão prosa as rainhas da cocada preta aqui e os ou os reis né sagitarianos aqui maravilha eu tô amando essa véia morro de orgulho quando as pessoas voltam assim pra si e cuidam de si e reconhecem seu valor verão aproveite a alegria e a luz gente pensa numa fase que vocês estão irradiando luz aliás por falar em irradiando um beijo pra Isabel se vocês passarem por lá manda um beijo pra ela no canal Irradiar-se maravilhoso do Youtube se vocês não conhecem ela é essa pessoa com uma energia de imperatriz que irradia muita luz uma energia feminina maravilhosa eu amo as leituras dela e quando eu fiquei sabendo da história de vida dela dê uma olhada lá no canal dela é uma história maravilhosa então um beijo pra Isabel eu amo o seu trabalho tá bom filha com filha não menina com escudo planifique e concentre-se tá então o que eu vejo aqui é bem essa energia para as pessoas que ainda não estão nesta coisa do amor próprio eu falei pra vocês que tinha uma energia de rainha de espadas no fundo do maço ali né que foi a pessoa que tipo assim olhou e falou isso não é pra mim eu tô cortando e eu estou seguindo a minha vida aqui pra cuidar de mim e aqui é para as pessoas que ainda não estão nessa vibe pra vocês saberem que vocês têm toda essa energia esse poder tá e aqui é pra você planificar e se concentrar se concentrar em você tá ver o que que assim o que que vocês precisam fazer pra trabalhar esse sagrado feminino o que vocês precisam fazer pra trazer este seu poder à tona tá bom olha quanta energia feminina aqui gente a mulher receba as recompensas o que que eu falei que que eu não o que que eles falaram vocês estão aqui exatamente nesta energia de se colocar na posição do in na posição do receber e receber do universo as recompensas por todo esse trabalho de amor próprio de poder pessoal e aqui eles estão falando fia só senta e espera mesmo porque agora o universo vai te mandar só recebe e aqui né a maçã tem muito a ver com o amor realmente né o fruto proibido guardiã da paz libere-se da necessidade de ter razão aqui eu vejo que é muito uma uma mensagem pra outra pessoa da história aqui que está ainda nessa dúvida do dois de espadas ainda muito na mente muito no ego e é o famoso assim meu filho minha filha você prefere ser feliz ou ter razão né foi que saiu aqui na mensagem cigana é liberte-se sabe pra ser feliz voe livre o livre-arbítrio a decisão da escolha e seus resultados são só seus tá na sua mão aqui agarrar essa imperatriz esse mulherão mas você está preferindo ser feliz ou ter razão recado aqui para a outra parte da história porque aqui pode ser qualquer um dos dois que esteja assistindo tá o que mais que eu vou pegar aqui bom vocês têm uma nossa tá ficando longa essa mensagem sagitária né desculpa aí é façam uma pergunta direta se precisar pausa o vídeo porque eu vou pegar aqui uma resposta dos resposta dos anjos esse oráculo maravilhoso aqui façam uma pergunta direta e tipo sempre positiva né gente não assim eu não devo mandar mensagem para a pessoa tô fazendo uma pergunta assim bem tosca e bem simples né tipo assim eu não devo mandar mensagem não é tipo assim eu devo mandar tá nunca coloque o não porque o universo não entende esses nãos aí não tá é a energia principal que vale bora lá pá achei que não ia sair num futuro próximo ou seja tá quase o que você tenha perguntado aqui a carta do navio fala muito assim de um tempinho as coisas chegando chegando de forma mais lenta né então num futuro próximo in the near future seja o que quer que vocês tenham perguntado tá bom muito obrigada sagitariados eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu joinha aqui se você ainda não é inscrito no canal gostou da vibe já clica aqui para se inscrever clica no sininho para receber notificação de vídeos novos que tem quase todos os dias por aqui tá bom beijo para vocês até o próximo vídeo tchau tchau